Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E finalmente está de volta o 1 vs 5 É isso mesmo, vocês tanto pedem para eu voltar com as séries minigames, 1 vs 5, quadros novos que vocês curtem aqui no canal Eu estou de volta, já vai se inscrevendo aí no canal porque como eu disse vai voltar a ter muito vídeo para vocês E hoje eu trago o robô como convidado para o nosso 1 vs 5 Ele irá enfrentar 5 bronzes que estão aqui de Lux, Blitzcrank, Pantheon, Morgana e também Yasuo Lembrando, as regras são as mesmas Para o robô vencer, ele precisa eliminar os 5 bronzes ou empurrar a rota do meio até o Nexus Cada bronze que ele mata tem que ficar na base, não pode voltar mais para o jogo, deixando aí 1 vs 4, 1 vs 3 e assim por diante Para os bronzes vencerem, é um pouco mais fácil Eles precisam somente eliminar o robô uma vez ou empurrar a rota do meio e destruir o Nexus também Beleza? Essas são as regras, o jogo é o mesmo de sempre O robô está começando contra os bronzes, lembrando que quem vence enfrenta os pratas Se você não conhece a série, seja muito bem-vindo, já deixa aí o like no vídeo Se inscreve no canal se não é inscrito, como eu disse, tem muita coisa nova e muita coisa legal vindo por aí no canal Beleza? Então bora que bora que o 1 vs 5 do robô está só começando Vamos lá, primeiro a onda de Minions chegando O robô se posiciona aqui atrás Ele já começou com a sua singularidade Para deixar ali um dano em área, lentidão Ele veio com uma escolha de Lux A Lux é uma escolha bem interessante na mão do robô Por quê? Ela limpa bem a onda de Minion mais pra frente, quando ela estiver forte E ela tem o potencial de dar, olha o Pantam De dar um all-in Ela acerta o combo da ligação da luz com a singularidade e o ultimate Ela consegue eliminar um alvo Porém, o robô está contra ali um Blitzcrank, ele vai ter que tomar muito cuidado E contra uma Morgana Que se estiver em dia ali com o seu escudo negro Não deixa um jogador ser aprisionado pela habilidade do robô Então vamos ver como é que o robô vai girar aí Para desviar desse Blitz e para desviar do resto das habilidades que podem chegar aí dos Bronzes O Morgana já está ali na frente O Blitz fica fazendo roaming Lembrando que os Bans, eles começam a partir dos Pratas Então se o robô passar para os Pratas, ele vai poder banir 3 campeões Para tentar deixar a sua vida um pouco mais tranquila O robô já pegou o level 2 e parte para cima Agora tentando avançar um pouco, sair debaixo da torre para farmar e pegar um pouco de ouro O robô é level 3, fica ali debaixo da torre Mais uma onda de minions que vai chegar Ele deixa mais singularidade para farmar Está dando umas travadas do modo spec, tá galera? Essa travada não é do vídeo, essa travada é do modo espectador Ele às vezes dá uns bugzinhos O robô tenta se virar da maneira que pode Ali debaixo da torre Perde bastante farm, acerta bem o Blitzcrank O robô vai jogar à espera do level 6 mesmo E claro, sem tentar sair, desviar do controle de grupo que pode vir da Morgana ou do Blitz O robô está de purificar e flash Então isso pode ajudar um pouco o robô aí na hora de sair desse combo Level 4 para ele Vamos ver como é que está o farm do robô 12 de farm 12 de farm então Haveram algumas ondas Está conseguindo pelo menos pegar o seu ouro O Blitz vai dando um zone É muito difícil a gente ver os Blitz fazendo isso Mas esse Blitz aqui é um Blitz inteligente, é um Blitz esperto Vai fazendo a linha de frente Não consegue acertar os puxões Está sendo bem longe do robô Fica um pouco complicado para o robô pegar o farm Acredito que a ideia era Ó, desviou bem, o Blitz foi pego Os Bronzes tem que tomar cuidado para não serem pegos debaixo da torre O robô pode travar e aí causar todo o dano para cima deles Nos feitiços, os Bronzes tem ali 3 incendiar Vindo para Pantheon, Morgana e Yasuo Olha o Blitz de novo tentando zone para cima do robô O robô recua Por enquanto o robô vai saindo bem A Lux tem barreira Tem curar na mão do Blitz E o resto todo mundo de Flash E exaustão também na mão ali do Yasuo Passou o puxão Acabou não pegando O robô vai jogar da maneira mais recuada possível Foi pego pela Lux Mas só ela não tem como Ela vai atrás, ele conseguiu prender o Blitz Recebe o Flash, vai ter o dano da torre Será que ele consegue o curar? O Blitz consegue sair vivo Tem a passiva do Blitz ali Ativada dando o escudo Mas temos o Flash da Lux E o curar do Blitzcrank também Isso pode ajudar o robô Já já quando ele tiver o level 6 Já que a Lux sem Flash vai ser muito complicada de desviar E ela pode tomar todo o burst aí da Lux do robô também Bom farm O robô não tem tanta mana assim Ele deixa uma sentinela ali do lado Pra criar um pouco de visão Bem jogado por ele Os Blitz caem um pouco na frente Singularidade pra dar lentidão Ali em cima do Melindo O robô ainda vai farmar Quero ver quando o robô vai fazer sua primeira volta Pra ter item Assim que ele pega o level 6 Fica um pouco mais fácil De fazer as trocas O Blitzcrank não acerta o puxão O robô vai farmando muito bem Utilizando seus ataques básicos Foi solo já Ele não conseguiu Ter o tempo necessário Pra pegar o último ali Foco Zone Difícil pro robô entrar ali Debaixo dos minions Pra conseguir farmar avançado Level 6 para o robô E agora ele pode começar o combo Ele tentou Acertou um pouco do Blitz Mas não pegou O aprisionar que ele precisava Então por isso ele vai ficar Debaixo da torre Muitos Pings Pings não né Dano ali debaixo da torre Pra cima do robô O Blitzcrank vai muito a frente Ele até perdeu ali O Minion Canhão Mas vai tomando um zone A singularidade não tira muito A vida do robô Caso né Pegue O robô vai utilizar Conseguiu acertar O combo Nossa Teve a parede Bem jogada pelo Melindo A singularidade não passou Mas ele tirou Metade da vida do Melindo E quase a vida inteira Ali do Blitzcrank Porém o robô está sem mana Então deve Dar recal Deve voltar pra base Nesse exato momento Então cuidado pra não ser Puxado O Blitzcrank tem flash E puxão Mas não Não é isso que vai acontecer O robô vai pra base E vai fazer a sua primeira volta O robô chega então agora Com a sua primeira volta Ele comprou Mais dois Anéis de Doran E um Lacre Negro Enquanto do outro lado A gente pode ver Que os Bronzes Estão comprando resistência O Blitz comprou resistência O Phantom comprou resistência O Yasuo comprou um pouco de dano E a Lux ainda não Foi pra base Pra base Level 7 pro robô Agora fica um pouco mais fácil Pra ele sair e farmar Com a sua Lux O Lord entra da level 3 O ultimate do robô Já está voltando Então o Blitz Não pode vacilar Não pode ficar Muito avançado Você não vai tomar o combo E deve ser eliminado O robô fica tentando surpreender Ele não pode entrar na moita também O combo pra cima dele Ele foi puxado Teve gastar o Flash Vai ser perseguido Tem o Purificar Toda lentidão Incendiar os Bronzes Estão pra cima Pode ser que o robô Vai acabar caindo Mas o dano do Yasuo É First Blood Para o Pantheon Os Bronzes Vencem o robô Um All-In Com muito controle de grupo E não teve muito Que o robô fazer Pra desviar E sair Ele já até abandonou a partida Eu vou trocar uma ideia Vou conversar com o robô Agora e saber Por que ele escolheu o Lux E o que acabou dando De errado Pra ele não vencer O 1 vs 5 contra os Bronzes Bom pessoal Tô aqui com o robô Ele acabou de jogar Então o 1 vs 5 O robô Primeiramente Muito obrigado Por ter participado Segundamente Gostaria de saber Por que você escolheu o Lux Qual que era a ideia Valeu time do convite Basicamente Eu pensei que os Bronzes Iam bater na torre E daí quando o Mino Estivesse morrendo Eu ia pegar 1 vs 1 E eu também ia pegar Level 6 rápido E daí cai alguém Eu achava Mas daí eu peguei o Blitz E Blitz tanka muito Se eu pegasse tipo Acho que ou a Morgana Ou a Lux Ou o Panther Acho que eu dava Icar neles ali Ficava um pouco mais tranquilo Contra a 4 E também ela é bem safe Ela não precisa dar cara E etc Então achei que ela seria boa Tem alguma Tem alguma Regra aí Alguma como eu posso dizer Tática pra ganhar o 1 vs 5 Porque muita gente perde Muita gente E tipo Se os Bronzes Pegarem bagulho pra combar Que não tem como errar Skill Por exemplo Pantheon e Alistar Ou e sei lá Uma Morgana em seguida Uma Ashe Alguma coisa assim Não tem o que você fazer Porque Se o Pantheon Tipo Ele só fala Tô indo Aí ele dá flash stun E nego comba tudo E morreu Não tem nem o Counterplay É complicado Mas a maioria dos Bronzes Não conversam isso Esses Bronzes Que jogaram contra você Foram muito tryhard Viu Robô Jogaram bem Jogaram bem Jogaram bem Eu vou deixar suas redes sociais Na descrição Tem PC Se quiser falar alguma coisa Pra galera Divulgar alguma coisa Fica à vontade E aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado De eu Lozando aí Sendo um bot Nesse 1 vs 5 E segue aí Nas redes sociais Tamo junto É nóis Valeu Robô Muito obrigado Tamo junto Valeu Bom pessoal É isso Esse foi o Um Barsinho Com o Robô Eu espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar O like Se inscreve no canal E compartilha Com seus amigos E avisa todo mundo Que eu tô voltando Se você tiver ideia De algumas coisas Que queiram que eu faça Que traga pro canal Digita aí nos comentários Também Beleza Mas tem muita coisa nova Chegando Muito obrigado E a gente se vê na próxima Fui E aí Tchau.